Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Fui logo sentar no colo Pede, pede pra botar que eu pote Pede pra botar que eu pote Pede pra botar que eu pote Pote cheio de ódio Pede pra botar que eu pote Pede pra botar que eu pote Pote cheio de ódio Pede pra botar que eu pote Pede pra falar Sem graça sentando Sem morrinha, tá? E logo senta no colo Pede Então vem mulher Entre desespero Catuca o topo cedo e você morde o travesseiro Tô tapa na tua cara Puxando teu cabelo É tapa na tua puta Catucando já teu pelo Então pronta, vem novinha Hoje você se revela Hoje você se revela Sem morrinha, tá? E logo senta no colo Pede Pede pra botar que eu posso 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 De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo Pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Então, essa é mais uma Duny, Duny, Linho, o beat tá lançando mais uma nova Mais uma nova Mais uma nova Mais uma nova Pede pra botar, que eu posso Pede pra botar que eu posso